O técnico Renato não tem como esconder as ausências de Barcos, Kleber e Vargas para o jogo contra o Atlético Paranaense. Quando pode, o comandante faz mistério e esta tática ele usa para não revelar quem vai jogar esta noite. Acompanhe. Com a palavra, Renato Portaluppi. Para o meu grupo. O Grêmio está no G4 e a semifinal da Copa do Brasil. Então, para algumas pessoas deveriam fazer assim também, bater palmas para o Grêmio. E não parou por aí não. Renato estava com a língua afiada. Quando o Grêmio ganha, o Grêmio é o melhor. O Grêmio perde e muita gente não presta. Não é por aí. Os desabafos do treinador estão relacionados ao desempenho da equipe no Brasileiro e na Copa do Brasil. Hoje o Grêmio está no G4 e o Grêmio é semifinalista da Copa do Brasil. Na coletiva, Renato soltou o verbo. Mas quando o assunto é a equipe que encara o furacão, Renato preferiu maneirar no palavreado. Não tem o porquê de eu ficar fazendo um trabalho tático aqui e dando armas para o inimigo. O esquema que nós vamos usar, os jogadores sabem. Pode ficar tranquilo, vão saber exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Quem vai jogar, aí eles vão saber 45 minutos antes. A única certeza são as três ausências. Barcos, Vargas e Kleber, que cumprem suspensão. De resto, o tricolor aposta no mistério para surpreender o atlético paranaense. Gostaria de contar coisas? Gostaria, mas não dá, não tem problema. Eu acho que o jogador que está no grupo do Grêmio, independente da idade, ele tem que ter responsabilidade. E eles sabem da responsabilidade. Afinal, o Grêmio não conquista um título importante desde 2001. Estou vendo o Baldasco com um excesso de confiança grande no Grêmio, hein? Bem, dos últimos tempos para cá, vou pegar dois exemplos. Um da entrevista do Renato, que a gente apresentou agora na reportagem do Gênes no Lisboa. Ah, batamos no meu grupo, estamos no G4, semifinaliza a Copa do Brasil, inflando o Grêmio. E principalmente do executivo de futebol, o Rui Costa. Na frase da semana passada, a gente reproduziu, acho que é na matéria do Cadu. Se não foi, Roberta, me perdoe se a matéria é tua. Quando ele disse o seguinte, o Grêmio está preparado para ser campeão. O Grêmio está criando esse clima. O Grêmio parece que quer convencer o seu grupo de jogadores de que pode ser campeão. É uma estratégia. Eu não estou dizendo se ela é acertada ou se ela é equivocada. Eu me preocupo, eu não gosto muito desse discurso externo. Mas eu parece que o Grêmio quer colocar isso para dentro. Acho que a confiança é importante. Acho que o Grêmio tem que confiar no Grêmio. Seja do diretor executivo, treinador, os próprios jogadores. Nesse sentido é importante. O que o Grêmio não pode é sair da casinha. É daqui a pouco achar que é maior do que é. Mas isso aqui é sair da casinha? Quer ver? Paulo Pires, bota aí, Paulinho. Bota o Renato aí. Para o meu grupo. Para o meu grupo. É sair da casinha? Sou eu não. Eu quero lembrar para o meu grupo. Da samba, da samba. Eu achei fantástico. Vai ter que ter um tempo. Ele está no G4 e assim a gente tem um tempo. Esse é o Renato. Tudo bem, é o Renato. Só que é o seguinte. Esse Grêmio não conquistou nada ainda. Esse Grêmio é eficiente. Ele não é exuberante. Esse Grêmio tem que estar com a cabeça no lugar, com o esquema bem montado em campo para ter a possibilidade de conquistar. Quem é exuberante hoje, Baldassi? O Cruzeiro é. Tá, no Campeonato Brasileiro. O Atlético primeiro foi no primeiro semestre. Tá, mas na Copa do Brasil. Não, não. O Grêmio é o melhor time da Copa do Brasil. Só que não pode subir no salto. Eu tenho um pouco de medo também. O Grêmio para ser campeão na Copa do Brasil tem que ser o Grêmio. Do Renato, aquele esquema tático de aplicação total, que não vai construir muitas chances de gol, mas vai segurar bem atrás. É esse o Grêmio. Então, essas palmas do Renato, calma um pouquinho. Mas peraí. O Renato não aplaudiu os aplausos do Renato. Não significa que o Grêmio já venceu. Ou ele não disse que já é campeão. Ele está aplaudindo o grupo dele pela campanha que fez até agora. E nós temos que reconhecer. O Grêmio é semifinalista, com um grupo mediano. Não basta encerrar o ano assim. O que você fez esse ano? Eu fui semifinalista e fiquei em terceiro no Brasileiro. Tá bem, Merech. Não basta. Mas vamos olhar para o grupo do Grêmio. Eu digo aqui, o Grêmio tem um time do 1 a 11. O Grêmio está no G4. E é esse time do 1 a 11 que é semifinalista e está no G4. Chico, tu está na Rádio Bandeirantes, tu está na interatividade. Perguntar para 10 gremistas. O Grêmio terminar o ano como semifinalista da Copa do Brasil e do terceiro está bom? Não, claro que sim. 9 vão dizer que não. Claro, eu concordo que não. Nem o presidente Fábio Kopp vai dizer que está bom. Só um pouquinho. Eu acho que está todo mundo entendendo que esses aplausos do Renato fazem parte de uma estratégia dele para jogar para o grupo, para passar a mão na cabeça do estúdio. Até porque vem de uma palada, né? Claro, ele está fazendo um carinho. Eu ainda não disse que eu acho errado, eu acho só perigoso. Outros técnicos preferem ir aos microfones e cobrar o grupo. Eu acho que também é válido. A partir do momento que o clube dá uma relaxada, o time dá uma relaxada dentro de campo, toma quatro, daqui a pouco também é bom. Tu dá uma cobrança pública para esse grupo sentir que tem que manter a corda esticada sempre. Só que por vezes, uma cobrança pode ser um tiro pela culatra. E o Renato aplaude, passa a mão na cabeça publicamente, mas eu acho que dentro do vestiário ele cobra, gente. Eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o Chico Wagner. O Chico falou assim, isso é maravilhoso. Esse é o Renato. Para nós, na mídia, eu acho isso é um espetáculo. Como eu acho também, o Dunga tem os ataques deles, eu acho espetacular, eu acho ótimo, como o Celso Rotti. Cumprindo a formalidade, vocês não falaram do Celso Rotti ontem, né? Verdade. Então eu acho legal, eu acho futebol. Renato, as frases que ele faz de efeito, ele joga mundial de futebol de quatro lá no Rio de Janeiro, equipe de quatro. Eu acho espetáculo para nós, a imprensa. Agora, estou imaginando do ponto de vista de repercussão interna. Eu não tenho na minha cabeça tão claro se isso é bom ou ruim. Eu acho perigoso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós conhecemos o Renato, ele é assim e nós até entendemos que é bom para o futebol e se ele consegue, desta forma, ter o grupo na mão e ele tem, eu acho que é válido. Ele está tentando passar uma borracha no que aconteceu. Infelizmente, como o futebol vive de resultado, nós vamos saber só amanhã.